Salve, salve, cada livre! Vamos à 18ª questão da prova de Física do ITA de 2014, estamos quase acabando as fechadas, né? Agora uma questão de magnetismo, beleza? De campos magnéticos gerados por correntes elétricas, no caso aqui, por uma corrente que circula em uma espira. Essa é uma questão tranquila, questão mais fácilzinha da prova aí. Então vamos lá naquele esquema, aparece na tela, a gente lê junto, vem aqui, troca uma ideia. Beleza, pessoal, questão 18, tá aí. As figuras mostram três espiras circulares, concêntricas e coplanares, percorridas por correntes de mesma intensidade I, em diferentes sentidos. Essa é uma alternativa que ordena corretamente as magnitudes dos respectivos campos magnéticos nos centros B1, B2, B3 e B4. Chega aí, chega aí, velho, olha o que tá acontecendo, o que você tinha que lembrar aqui? Como que é o campo gerado por uma espira no seu centro? Porque se for deslocado o centro, já complicou, é no centro. Primeiro, como é que eu acho esse campo? Regra da mão direita, a corrente que tá percorrendo aqui, já teve uma questão que a gente precisou usar isso, hein? A corrente que tá percorrendo aqui, questão 11 ou 12, se eu não me engano. Então, pum, o sentido dos meus dedos vai me dar o sentido do campo. Então, ó, vai tá como? Pra cima, não é isso? Saindo do plano da espira. Então, gera um campo que tá assim. Como que eu calculo o módulo, né, desse vetor? Tá aqui, I0I sobre 2R. No caso, ele fala que pra essas espiras todas, o M0I é a permeabilidade magnética do vácuo. Não muda, né? Ele fala também que a corrente pra todas é igual. O que muda é só o raio, beleza? Se o que muda é só o raio, vem comigo aqui, ó. Quanto menor for o raio, maior vai ser o campo. Quanto menor o raio, maior o campo. Então, essa de menor raio vai ser responsável sempre pelo maior campo, independente de qual situação que eu tô. 1, 2, 3 ou 4. A de maior raio vai ser responsável pelo menor campo lá no centro. Ponto, a brincadeira é essa. Inclusive, pra ficar até mais fácil a gente fazer, a gente pode chutar uns valores. Você pode falar, mas não sei o valor da corrente, do raio, tudo bem. Mas é sempre a mesma corrente percorrendo o cara no mesmo raio, beleza? Então, esse valor não vai mudar. Então, você pode chutar um valor qualquer, isso não importa. Deste que você respeite o fato de que quanto menor o raio, maior o B. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer, velho, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Eu vou chamar aqui de, esse carinha de A, esse de B e o outro de C. O A tem o menor raio, ele vai ter sempre o maior campo. Que valor que vai ser esse campo? Vou chutar uns valores aqui, ó. O campo que o A cria, sei lá, vai ser 20 Tesla, beleza? Por exemplo, o campo do B vai ser metade, vai ser 10 Tesla, por exemplo. E o campo do C, o campo do C vai ser metade, isso então, 5 Tesla. Chutei um valor qualquer, tanto faz. Eu não sei a proporção dos raios, para falar que é metade ou não. Eu só chutei um valor, só para ficar um pouquinho mais fácil a gente dualizar. O que eu sei é, independente do valor, o do A, que tem o menor raio, é o maior de todos. O do B, é o intermediário. E o do C, que é o cara que tem o maior raio, ele tem o menor campo. Essa aqui é a brincadeira. Como de uma figura para a outra. O raio não está mudando, a corrente não está mudando. Os campos que esses caras geram, em módulo, é o mesmo. Pode trocar no máximo o sentido. Porque se eu inverter o sentido da corrente, pela regra da mão direita, aí agora o campo vai inverter de sentido também. O campo estaria para baixo. Só isso que vai acontecer. Então, a brincadeira, por exemplo, é a seguinte, pessoal. Utilizando esses dados aqui, só para você sacar a ideia. Como que eu calculo, por exemplo, esse cara aqui é o melhor de todos. As três correntes estão girando no mesmo sentido. Então, consequentemente, vão gerar campos que estão no mesmo sentido. Todo mundo vai se somar. Eu vou ter que fazer a soma vetorial desses campos. Se eu for pegar aqui o do pequenininho, o campo sai do plano. O do intermediário, regra da mão direita. O campo sai do plano. O do maior, o campo faz o quê? Sai do plano. Nesse caso aqui, quanto que vale o B2? O campo resultante em 2. Eu vou somar todo mundo. Esse aqui é o BA mais o BB mais o BC. É a soma desses caras. Beleza? A soma vetorial aqui vai se reduzir a uma soma algébrica mesmo. Então, quanto é que ficaria? 20 quando é 35 Tesla. Então, nesse caso aqui, eu vou até escrever aqui em cima. O campo 2, para aqueles valores, seria de 35 Tesla. Aqui eu já sei que esse cara é o maior de todos, né? Porque é o único em que as três correntes estão no mesmo sentido. As três vão se somar. Por exemplo, o primeiro cara, o que vai acontecer? Esses dois caras vão se somar. Eles vão gerar campos que estão saindo do plano. Regra da mão direita. Sai do plano. Mas e esse cara? Como a corrente gira em sentido contrário, se eu aplicar a regra da mão direita, ele cria um campo que está entrando no plano. Então, o campo resultante aqui, o B1, ele vai ser, eu pegar o A, a soma vetorial desses três caras, mas algebricamente, como é que eu escrevo essa soma? O A está para cá, tá, ó. Aliás, foi mal. O A está entrando no plano. O A entra e o do B e o do C saem. Então, B e C estão para cá, A está para lá. Então, eu vou ter que pegar o A e vou ter que subtrair. O do B e o do C. Beleza ou não? Quanto que é isso? B, B mais B, C. Eles se somam, né? 15. Isso aqui vale 15 tesla. De acordo com esse valor que eu chutei. Quanto que vale o do A? 20. Quanto que deu esse campo aí, então? 20 menos 15. 5 tesla. Demorou? Vamos escrever aqui em cima? O B1 vale 5 tesla. Você entendeu a ideia? Então, é isso que acontece. Se a corrente está no mesmo sentido, os campos também vão estar. Consequentemente, eles vão se somar. Essa corrente tem sentido oposto. Então, o campo que ela gera também vai estar. Ela vai ter que subtrair, então, desses dois caras. Essa aqui é a brincadeira. Demorou? Então, tudo bem. O 3, então. O 3, o A e o B se somam. Os dois geram o campo saindo do plano. Na sua direção. E, ó. Pum. Sai do plano. E o C aqui, pessoal. O C aqui, ó. Pum. Gera um campo entrando no plano. Esse cara, provavelmente, vai ser o segundo maior. Por quê? Porque eu vou somar os dois maiores, os dois caras de menor raio, portanto, de maior campo, e vou subtrair do de menor. Sim ou não? Para a gente ter certeza, vamos colocar esses valores que a gente visualiza melhor, né? Então, nesse caso aqui, se eu quiser fazer para o 3, o campo 3, eu somo o A com o B, corrente no mesmo sentido, geram campos no mesmo sentido, subtraio do C. Fechou? Então, eu vou somar. 20 com 10, 30. Subtraio do C, que é 5. 30 menos 5, 25. Vamos colocar aqui em cima? O B3 aí, vale 25 Tesla. Entendeu a ideia? Beleza. Falta só fazer o quarto. O quarto ali, né? Vou só desmanchar um pouco. Isso aqui já está tudo embaralhado nessas contas aqui, né? Tá. Vamos fazer do quarto. Como que é a brincadeira? O A e o C se somam, os dois geram correntes no mesmo sentido. Então, aqui, ó. O do A, tá? Sai do plano. O do C, tá? Sai do plano. E o do B, o intermediário, tá? Entrando no plano. Então, se eu quiser ali o B4, vamos colocar aqui assim, ó. B4. Eu vou somar o A com o C. BA mais BC e vou subtrair do B, que é o intermediário. Então, eu vou somar esses dois. 20 com 5, 25. E subtraio de 10. Subtraio do B. 25 menos 10, 15. Então, se a gente quiser, é pouco do lado. B4, aí, vale 15 tesla. Fechou. Agora, é só colocar em ordem, né? Qual que é o maior de todos? É o B2. Então, minha resposta é essa aqui, pessoal. O B2. Que foi o que a gente falou. Pô, não. Esse cara aqui é o maior de todos. Não tem como, não. As três correntes girando no mesmo sentido. Esses campos vão todos se somar. O 2 é o maior de todos. Depois, 5, 15. Ah, aquele ali é o segundo maior. Foi o que a gente tinha mais ou menos previsto, uai. Eu vou somar os campos dos dois maiores e subtraio do menor. Realmente, maior do que o 3. Que, por sua vez, é maior do que o... Acabei a brincadeira aqui. Maior do que o 4, que é 15. B4 vale 15. Que é maior do que o 1, que é o menor de todos, que é 5 tesla. B1. Fechou? Então, tá aí, pessoal. Essa aí foi a questão 18 do Ita. Fácil ou difícil essa questão? Comenta aí o que você achou. Questão mais tranquilinha. A gente resolveu um negócio bem mais punk antes dessa aí, né, velho? Pelo menos umas 4 ou 5 questões cabulosas antes dessa aí. Então, foi uma das mais fáceis até agora aí, né? A questão... Não precisa fazer muita conta. Tinha só que lembrar, realmente, essa expressão. Saber como é que faz aqui. Mas ela era muito mais qualitativa, né? Do que quantitativa. Fechou? Galera, então é isso. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês em mais uma lição de física. Encontro vocês nas próximas aulas. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.